Opa galera, beleza, voltamos aqui com mais um vídeo de Dragon Age Origins Fica mais bacana falar sobre Dragon Age Então, as pessoas passadas, a gente parou aqui, a gente foi emboscado lá pra frente Então, a gente morreu, então a gente voltou pra cá, a gente não foi pra lá, a gente vai pra lá depois Quando a gente libertar o nosso amigo, acho que Sten, Sten, o cara que tá preso lá na jaula Vamos entrar aqui no Chantry, porque provavelmente a gente tem que ir pra cá Vamos ver, não tem nada pra cá, tem não, achei que teria Vamos conversar com ele Quem está no comando dessa capela, você sabia que havia bandidos na estrada? Você pode me contar alguma coisa sobre Knary preso? Você sabia que havia bandidos na estrada? Quem está no comando dessa capela Interessante, você ouviu alguma coisa? Não desde que o Tern Loghain passei com o seu armário É uma pena sobre o rei Mas com o Darkspawn vindo, alguns podem pensar de qualquer coisa Adeus Adeus Filho da mãe, todo mundo acredita que o Loghain foi um salvador Enquanto o cara foi só um covarde Uma herbalística experiente, pode criar ungentes e catapeladas, mas úteis a partir de ervas como raios de elfos e cogumelos Por favor, a Morrigan fez isso pro time e ajudou bastante Ó, cara, que é grande, achei que ia ser um lugar pequeno É, refugiado normal não tem um diálogo assim não, então vamos deixar pra lá Refugiado, refugiado Ah, o cara que... entendi Eu sou o Guardião Cinzento Tarrê Você pode me chamar de Tarrê Eu sou o Sir Bryant, comandor de Lotharing's remaining Templars Você não parecem como os outros refugiados Você é um dos knights de Arlemann Hum, sou um Guardião Cinzento Fala com o que sou o Guardião Cinzento Aqui na capela, a Helena conhece ele, né Eu entendi O Tern Loghain declarou que todos os guardiões de Grey Warden Responsáveis pela morte do rei Você sabe isso, espero Os Guardiões Cinzentos não fizeram uma coisa dessa Eu não acredito que os guardiões de Grey Warden seriam tão cuidadosos ou malícios como o Terno diz Mas, de qualquer forma, ali é É melhor você não se liga, só em caso Você que está no comando aqui, você pode oferecer alguma outra ajuda Eu não posso abertamente ajudá-lo, eu medo, mas... Aqui, pegue essa chave Já viu do que? Eu preciso de alguma informação, as coisas parecem terríveis Quanto aqueles bandidos lá de fora do vilarejo Eles me roubaram, existe compensação Eles não te aborrerão de novo, eu os matei Não é sozinha não, não é com o time Claro, certamente eu poderia ficar de olho em problemas pelo preço, certo Certamente, obrigado Se você te interessa, tem um treinador fora, cheio de questões que precisam fazer O treinador até oferece dinheiro para algo Não, se você tiver alguma coisa que você precisa Se a questão é importante, certamente Eu estava lá no jardim O espírito estava lá, frio com o sangue dos filhos Ele não até nem denigou de eles A mãe reverdeu o pedido Ela tem mais glória do que eu Mas talvez ela seja certa E o Maker tem amor para todas as suas criaturas Mesmo o Kunari Ele tem alguma forma de libertá-lo Você pode perguntar a mãe reverde Eu digo, deixe-o ele morrer até que o Darkspawn acelme O que é isso, cara? Você está no comando aqui? Você ouviu alguma novidade? O que é isso, cara? O que você quer dizer com isso? A maioria das pessoas consideram o Teyrin como um herói O rei Caílen não tinha herdeiros? Nada que nós conhecemos O Teyrin Loghain não tem a legítima sobre o trono Ele pode ser herói e a sua filha pode ser a reina Mas ele é um comando E o corpo do rei não é frio Se o Arl Eamon pudesse intervenir Talvez ele não iria tão longe Eu não me importo quem toma o trono Só os fãs lutam sobre quem ganha um cotidão E quando ela cria-la Você está no comando aqui Olha o chefe dos templários Normalmente o nosso papel é proteger a Chantria E procurar magia não-sanctionada Para agora É tudo que podemos fazer para proteger os inocentes E se você encontrasse um mago não autorizado Nossa, denunciar a Morgon ia ser na cara dura Como os templários lutam contra magia? Onde encontraria a amada venerada? Você é a única proteção que esse vilarejo tem Fale-me sobre outra coisa Se a questão é importante Certamente Se você ficou sabendo de alguma outra nova vilagem Eu não tenho mais nada a perguntar Agora Se tem alguma informação que você precisa Eu preciso de alguma informação As coisas parecem terríveis no vilarejo Eles são Com a banda que levou seus homens no norte A vilagem está deixada para a sua morte Nós vamos evacuar o máximo que pudermos Antes que a Horda nos chegar Eu vou ficar o tempo que eu preciso Agora Se tem alguma outra coisa que você precisa Tem que ir Trave-me segura E que a Maker se assistiu Valeu cara Ganhamos uma chave Ah, deu recompensa assim Achei que não tinha dado não Ganhamos a chave para ele lá no fundo Quem que é esse? Ser do anel Porque... Ah, esse aqui é a suporte principal E aqui é quem? Madre Venerada Tinha uma coisa aqui no fundo, né cara Ele está aí, engraçadinho A mulher de cabelo vermelho A mulher de cabelo vermelho A mulher de cabelo vermelho Tá Opa Divina quem vai abrir o baú ali Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso A mulher de cabelo De cabelo Ah Interessante Você não deveria estar fugindo dos problemas das trevas Eu estava esperando encontrar a Arionon de fato Então, a tua busca pelas cinzas trouxe você aqui Conte mais sobre essas urnas das cintas sagradas Eu gostaria de ouvir o que você descobriu Quem é Sir Henrik? O teu amigo Sir Henrik está morto, eu tenho algo dele O que? E você tem o seu locket? E uma nota? A mercador... Obrigado por me dar uma recompensa Eu nunca teria conhecido assim Eu lidei com os bandidos que o mataram Você não deveria estar fugindo ou estava esperando encontrar a Wimond de fato? Por que é isso, se eu posso perguntar? Nós precisamos da ajuda dele contra Terran Loghain Entendi O Arl é um homem popular, é verdade Terran Loghain, porém, é um herói durante o Ferelden O que o Terran tenha feito ou não, o Arl permanece mal ou pior Essa é a minha principal preocupação Quais algum sentido de ir ao penasco vermelho? Ou você acha que alguém está envolvido na enfermidade dual? Ou você tem algum conselho? Se o Arl Iman fosse bem, eu tenho um pouco de dúvida de que ele ajudaria você A minha quest, porém, continua a mesma Nós deveríamos ver o que está acontecendo em Redcliffe nós mesmos Eu acredito nisso agora mais do que nunca Se nada mais, eu tenho certeza de que você estaria convidado em Castelo Redcliffe A Arlessa está lá, e ela poderia te dizer mais do que eu poderia Você não deveria estar fugindo, então a tua busca pela Sintra trouxe você até aqui Eu esperto que você vá ter vantagem da biblioteca de Chantris, na verdade Mas as minhas habilidades são mais adequadas para a batalha do que a cair de caixão Você não deveria estar fugindo Minha missão toma prioridade Mas eu medo que eu estarei voltando em Redcliffe com nada para mostrar para os meus esforços Com o Henrik saindo, eu preciso voltar em Redcliffe Talvez, depois, eu vou procurar o escolar que a sua nota mencionou Mas eu tenho que ir Obrigado novamente, bom senhor Você foi o mais útil Podia ter perdido dinheiro, mas eu falei Ah, velho, o cara morreu, é sacanagem Cintas Sagradas de Andrastes Novo código na tela, quem quiser ler não vai pausando o vídeo Eu vou ler isso aqui em off depois que parece ser bem interessante Missão completada, beleza Mão de canto Mão de canto Mão de canto Mão de canto do nada fechar a porta, velho. É um baú, mas não dá pra fazer nada com o baú? Ué? Agora eu falar com a madre. Não tem nada a florecer. Quem é você? Qual o dízimo é aceitável? Qual o dízimo é aceitável? Pode, tem um oito de ouro, então é tranquilo. Lamento, mas só tenho dez moedas de prata. Muito bem, são trinta moedas de prata. Nossa, eu posso oferecer cinco moedas de ouro. Caralho! Muito bem, são trinta moedas de prata. O que eu posso fazer para você, então? Eu quero falar sobre Stan e o canário que você prendeu. Podia ter sido mais gentil para ele executar, mas eu deixo seu futebol para o maker. Por que ele te interessa? Eu posso lhe convencer de alguma forma a soltá-lo que ele fez, e se for casar um incidente com o povo dele? Eu quero o livro, eu posso ter uma utilidade para ele. Então, suas próximas víctimas podem contar você e eu como seus murderers. Persuadinho, mentira, eu vim retorná-lo ao povo dele. Acho que você deveria considerar esse posicionamento agora. Eu estava pensando se você poderia soltá-lo sob a minha custódia. E o que você diz nisso, Liliana? Você conhece seu amigo melhor do que eu. Estes são momentos inusuales, sua reverência. Com nós, o canário pode fazer algo de bom. Eu estou certeza disso, de fato. As coisas não são tão desesperadas. Muito bem, eu confio em você. Take these keys to his cage and make a watch over you. Oh, beleza, hein? Nossa, perdeu 30 ali na prova, mas então recebeu objetos. Objetos? Acho que foram os itens de vida ali, né? Duva de coro cravejado, que é pior que a minha. Gadanho de ouro ali que é presente. Ah, beleza. Poder falar com ela de novo? Sim. O que eu posso fazer para você agora? Eu vou fazer um guardião em cima de dentro, preciso da sua ajuda. Um Grey Warden? Aqui? Oh, meu. Você me colocou em uma posição difícil. Você deve saber que Tern Loghain declarou os Grey Wardens como se for deus. Ah, o Loghain não sabe de nada. Fecha que eu vi mais o Loghain que entra o rei. Tern Loghain? Isso é tão difícil para mim acreditar que é a condemnação dos Grey Wardens. Há um preço na sua cabeça. Lá de baixo e eu prometo manter a sua presença um segredo. Isso é o melhor que eu posso fazer. Agora, se tem moeda para você, te ajudando, você faz isso ainda. Mas eu posso fornecer alguma agilhas gordinhas cinzentas? Nossa. Eu esperava receber tua bênção. Talvez eu deva ir. Isso aí. Não sei, a gente recebeu o buff? Que canção da bravura, né? Pelo jeito não, mas a Liliana aprovou ali mais, então. Queria pegar esses baús aqui, ó. Tá vendo? Mas não dá, ó. Sacanagem. Bora sair daqui, então. Bora sair daqui. Bora lá no libertário, eles têm o carinha lá. O carinha novo. Em combate com ladinos, eles têm sua melhor forma quando podem atacar pelas costas. Tem que posicionar-los atrás de seus alvos. Ó. Interessante. Todo mundo brilhando. Acho que é por causa do... Ah, é o buff da Liliana. Tá certo. Deixa eu ver as missões aqui. A gente vai ter que ir lá na missão principal, né? Vambora. Cadê aquele menino de cabelo roso, velho? Ele veio pra cá. Tem que ter algum canto. Será que tá pra entrar nessas casinhas? Ah, dá pra entrar nessas casinhas, ó. Vou conversar com a Liliana. Vou falar alguma coisa. Que você sabe deste lugar. Vamos falar de outra coisa. Eu gostaria de conversar ou... Eu gostaria de conversar. O que alguém com você estaria fazendo na capela de Lotrin? Você não parece fazer parte de um mosteiro. Você sabe, mulher linda e encantadora como você. Santa Rona, enfadonha, como todos outros entusiasso do chantre. Eles não te ensinam a lutar no canvê, te ensinaram? Você sabe, mulher linda e encantadora. E ela não gostou não, hein? Vixi. Então podemos voltar para a Letrin agora. Aquelas iniciadas não poderiam ser mais adoráveis do que você. Eita, nossa cantada. Enquanto a tua fruta é proibida. Então aquelas iniciadas não poderiam ser mais adoráveis do que você. O que você fez antes disso? Então as habilidades foram aprendidas antes do teu período no chantre? Eu era uma minstrelha viajante em Orlé. As canções e canções foram minha vida. Eu me apresento e eles me recompensam com aplausos e coínas. E minha habilidade na batalha? Bem, você pegou diferentes habilidades quando você viaja, sim? Sim, claro. Hum, vamos continuar. É que ela não gostou da conversa, não. O que? Comprou mais seis? Eu mesmo quero perguntar? Não. Ficou-se atualizado? Liliana, se vocês quiserem ler, dá uma pausa aí. Eu tento falar com ela. Eu tento falar com a Morrigan agora. O que você deseja de mim? Gostaria de lhe perguntar algo. Se você quiser. Você queria ser um museu com o Kari? Por que você me pergunta essas perguntas? Eu não te procuro por informações sem dúvidas, não? Nossa, ela tá mais velha, né? Você me pergunta essas coisas, eu não te pressiono por informações sem dúvidas, concorda? Você pode me investigar a qualquer momento, eu tô curioso, o que tem de errado com isso? Essa é a minha forma favorita de te irritar, eu tô curioso. Qualquer número de cachorros poderia te informar da resposta a essa pergunta, mas... Tenha ela de sua forma. O que é que você perguntou se eu crescesse nas wilds? Uma pergunta curiosa, onde mais você me imagina? Você continuou despercebido, mas você continuou voltando aos ermos. Você deve ser parecido com uma tola de coragem, isso parece com você. Isso foi bem pensado. Já acontecerão, é pra eu ficar preso por você ser um bobo mentiroso? Isso foi bem pensado. Não que eu não tive problemas, existem coisas sobre a sociedade humana que sempre me puzzaram, como a tola de coragem. Por que toda a tola de coragem, por uma simples cumprida? Na sociedade humana, você está inferno em Tóquio, uma perda de mão? Para começar com, sim. O que é o ponto de tocar minha mão? Eu acho que é uma desculpa intrudida. Há muitas nuances que Flemeth nunca poderia me dizer. Quando olhar para um outro, como comer em uma mesa, como comer em uma mesa, como comer em uma mesa, como lidar sem ofendimento. Nenhuma dessas coisas eu conheço. Eu ainda não entendo tudo, a verdadeira, mas então eu deixei muito tempo de fazer isso. Mas, peraí, quando eu voltei pela última vez, eu jurei que eu nunca tinha a intenção de ir embora novamente. Aqui está você, você pode voltar, acho que quiser. Eu acho que o feitiço virou contra-feiticeiro, então... Bem fico por isso eu ter acabado assim, pelo menos. Sim? Vamos ignorar a toda a defesa de Darkspawn e a presença de um Simpleton como seu único outro Grey Warden ali, então. Não é que eu perco apreciação pela intenção de seu comentário, obrigado. Bem, vamos continuar com isso antes que o arreio nos abriu e nos abriu, sim? Beleza. Prova mais seis, oh beleza. Ah, ele está aí. Gostaria de lhe perguntar algo. O que eu não tenho que falar para te fazer? Então, você disse que esse Arya Monty criou? Não, eu disse que eu me lembro de você ter contado a Flemeth. Bem, se você vai olhar e prestar atenção aos factos, então, bem, bem. Vamos ver, como eu explico isso? Eu sou um bairro, e antes de fazer alguma coisa inteligente, eu quero dizer o tipo de pai. Minha mãe era uma garota de servidor no Redcliffe Castle, que morreu quando eu era muito jovem. Arleman não era meu pai, mas ele me levou em, de qualquer forma, e colocou um rio sobre minha cabeça. Ele era bom para mim, e ele não tinha que ser. Eu respeito o homem, e não me culparei por me enviar para o Chantri, quando eu era mais jovem. Por que eles enviaram para o Chantri? Ele não era seu pai, você sabe quem ele é? Eu conheço quem eu me disse que era meu pai. Ele morreu até mesmo que minha mãe me levou, de qualquer forma. Não é importante. Arleman, eventualmente, casou uma mulher jovem de Orlé, que causou todas as questões de problemas entre ele e o reino, porque foi tão rápido depois da guerra. Mas, ele me amou. De qualquer forma, o novo Arlesa resentei os rumores que me pegam como seu bárbara. Eles não eram verdadeiros, mas, claro, eles existiam. O Arleman não se importava, mas ela se importava. Então, eu fui empolgada para o maior monastro do ano de 10 anos. Ainda assim, o Arlesa me ensinou que o castelo não era sua casa para mim, e ela me despeitou. Você provavelmente teve mais sorte que a maioria dos órfãos. Você não era inapropriado para o Armicron. Você provavelmente teve mais sorte. Eu acho que você é certo. Eu não era como o Arle's son, se você imaginaria isso. Eu dormi em hay, em estados em estados, não em silênios. Eu me lembro que eu tinha um amulete, com o anjo de Andraste, o símbolo de Andraste. O único que eu tinha de minha mãe. Eu era tão fúria de ser enviado, E você acha que ele vai ajudar a gente? Você tem certeza que ele não é seu pai? De qualquer forma, eu não vejo nada parecido com ele, você verá por si mesmo. Não é que ele deixou os rumores, qualquer coisa que eu conheço é que o Arlesa é um homem bom, e muito amado por as pessoas. Ele também era um pai de Cain Caelin, então ele tem uma motivação pessoal para ver que Logain pagou por o que ele fez. De qualquer forma, isso é realmente tudo que há para a história. Códice atualizado sobre o Alistair. Interessante, se estiver conversando, vai liberando coisa ali, a deles, a história deles. Então pessoal, vamos encerrar o vídeo por aqui, antes de falar com o nosso prisioneiro ali, acho que Sten, Sten, porque o vídeo está ficando grande, não vai ficar muito grande, né? Então, é isso aí. Lembre-se de avaliar o vídeo com o seu joinha aí embaixo, sempre me enrola quando vou falar joinha, like, cara, é incrível. Mas enfim, curtiram o vídeo, deixa o seu joinha aí embaixo, comente o que está achando da série, se inscrevam no canal para não perder mais nenhum vídeo, fiquem atentos ao Facebook e Twitter do canal para novidades. Então é isso, valeu, falou, até o próximo vídeo, fui!